Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito sério que toca diretamente a saúde feminina, que é o uso do papel higiênico. E eu vou contar para vocês 5 coisas que você nunca deve fazer com ele. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, existe algo que você não faça ideia que você faça corretamente ou não com relação ao seu papel higiênico? Bom, vamos descobrir. A primeira dica que você nunca deve fazer é, primeiro, comprar um papel higiênico com perfume ou de uma cor diferente do branco. Lembre-se, produtos químicos que alteram a cor do papel higiênico ou tem cheiro, eles podem causar irritabilidade e agredir ali a região de flora vaginal e com isso é péssimo para a sua saúde feminina. Então, sempre evite esse tipo de produto. O ideal é comprar aquele papel higiênico branquinho, sem cheiro, que seja confortável para você. 2. Limpeza da forma incorreta. Ah, Dr. Pedro, isso eu nem preciso falar, todo mundo sabe como que se limpa com papel higiênico. Será, meninas? Bom, vamos lá. Só para reforçar então, você sempre, sempre, sempre tem que se limpar com seu papel higiênico de frente para trás, ou seja, da parte anterior aqui da região vaginal, então do começo da vagina você vai passar o papel até a região de trás para limpar. No caso, a região de trás seria o períneo, a região do ânus, sempre passando então da parte da frente para trás. Por quê? Isso evita com que você leve bactérias da parte de trás, que são bactérias ali que colonizam a região do intestino, para a região da uretra, que causa muita infecção. Por exemplo, cistite, corrimentos. Uma das bactérias que mais causa cistite na mulher é a Escherichia coli, que está presente ali no trato gastrointestinal. Então, a E. coli sobe e faz cistite na mulher. Por isso, sempre, sempre, sempre limpar de frente para trás. 3. Nunca ignore sinais de alergia. Nossa, como assim, doutor Pedro? Pensem da seguinte forma, meninas. Se você usou um produto da forma diferente ou trocou o seu produto de papel higiênico, de repente você começa a ter alergia, coceira, irritabilidade, dor, vermelhidão, tudo isso ali na região vaginal, senão de que alguma coisa está errada. Por quê? Você trocou o produto ou fez sua higiene da forma inadequada ou não correta, de repente começa a ter esses sinais. Pode ser que esteja algum corrimento acontecendo, você pode ter alguma irritação ali na região vaginal, precisa de tratamento. Então, se você está com muitos desses sinais e você revisou sua higiene com papel higiênico e não está correta, é bom fazer alguns ajustes para evitar que você tenha problemas futuros. Ok? 4. Descartar inadequadamente o papel higiênico. Mas por que isso pode ser um problema de saúde? Vamos lá. Primeiro, usar o papel higiênico como algum tipo de absorvente e tampão em períodos menstruais. Já é algo incorreto, meninas. Você nunca usa o papel higiênico para esse tipo de situação, porque ele abafa a região vaginal, aumenta a chance de proliferação de bactérias, micro-organismos e proporcionando, assim, algum tipo de corrimento ou doença para você. 2. Papel higiênico no período menstrual, ele tem que ser descartado, preferencialmente, numa lixeira, tá? Você não descarta ele no vaso. Ah, mas doutor, é muito antigênico. Além de aumentar o risco de entupimento, ele demora sua degradação e é prejudicial para o meio ambiente. Então, o papel higiênico no período menstrual deve ser descartado na lixeira. Você não deve usar ele para tampão ou como um tipo de absorvente interno, alguma coisa assim, no sentido de parar ou estancar seu fluxo menstrual. Ele não faz bem para a sua saúde. Pode abafar a região, dar corrimento. Então, o descarte do papel higiênico nesse período deve ser da forma adequada, que é jogando na lixeira normalmente. Tá? E não sendo usado para outros fins. Quinta dica. Você não lavar as mãos antes de usar o papel higiênico. Nossa, doutor Pedro, o que isso faz sentido? Pensem bem, meninas. Quando você está o dia inteiro na rua, na correria, pegando no teu celular, pegando nas coisas, você leva uma série de bactérias nas mãos, ok? Quando você vai fazer sua higiene íntima, seja com xixi ou com uma evacuação, pensa que aquela tua área ali tem que estar o mais limpa e o mais livre de bactérias possível. Quando você não lava a mão e vai pegar no papel higiênico para se limpar, você está levando bactérias que ficaram com você o dia inteiro para perto da tua região vaginal. Então, quando você leva esse tipo de bactéria, aumenta a chance de você ter doenças, irritações, coceira, então agride ali a tua flora. O ideal mesmo é você sempre lavar as suas mãos antes de mobilizar, mexer no papel higiênico, ok? Com isso, você vai estar prevenindo doenças e incômodos para você futuramente. Se você conhece mais alguma dica para dar em relação ao que não fazer com o papel higiênico, deixe aqui embaixo. Além disso, não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de acompanhar a comunidade. Um abraço a todas. Tchau, tchau.